114 novos servidores do Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros, vinculado à Universidade Federal do Vale de São Francisco, participam de um evento de integração e acolhimento. Essa é a segunda convocação do concurso que foi realizado no segundo semestre de 2014 e que ofereceu 532 vagas para profissionais nas áreas médica, assistencial e administrativa para a melhoria do atendimento à população. Nós vamos ter uma equipe bem qualificada para atendimento da população. A prestação de serviço à população do Vale de São Francisco, acredito, terá um aumento quântico na sua qualidade e isso vai fazer com que nós deixemos de ter tantas queixas, tantas reclamações a respeito do hospital. A Univás, a partir de agora, juntamente com a EBSER, fará o possível para que a população veja com clareza as mudanças que são esperadas para uma melhor atenção à saúde da população que recorre aos serviços do Hospital Universitário. Isso tudo em consequência da gestão compartilhada entre a EBSER e a Univás e da formação dos nossos estudantes, dos futuros profissionais, especialmente da área de saúde. Então, é um grande passo estarmos agora recebendo os primeiros funcionários contratados pela EBSER, selecionados através de um concurso público e eu tenho certeza que até julho nós teremos os 533 contratados em um hospital com um funcionamento muito melhor do que nós temos hoje. Durante todo o dia, os novos servidores do HU participam de atividades de apresentação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, além de palestras sobre relações de trabalho, política de capacitação, avaliação de desempenho no período de experiência e planos de cargos e carreira. O principal objetivo é que nós apresentemos a estrutura da EBSER, a política de capacitação, de desenvolvimento, de desempenho dos novos servidores e para que eles tenham conhecimento e também façam essa integração e já saibam a política de progressão desses novos empregados da EBSER. E para recepcionar os novos funcionários, o superintendente do hospital deu dois avisos. Respeito ao paciente e respeito ao bem público, certo? O hospital, a governança do hospital, para todo o esforço possível para dar para vocês todos as condições de trabalho adequadas e necessárias. A expectativa é que até junho desse ano todo o quadro de funcionários do hospital universitário esteja completo. Esperamos que o serviço venha a ser um serviço de referência e de excelência aqui na região, como é a filosofia da maioria dos hospitais universitários.